Fala benfiquista, olha essa notícia surpresa que saiu agora, o Rennes da França, vai avançar com uma proposta ao jogador Orko Nkosso, e o Benfica pode deixar escapar essa oportunidade. Vou-te passar tudo aqui nesse vídeo, mas já deixa seu like e seu comentário no vídeo, e se inscreva em nosso canal, e ative o sino das notificações na opção Todas. Vamos a essa notícia. Atenção, Benfica, Rennes vai avançar por Kossu, capitão do Feyenoord, internacional turco desperta cada vez mais cobiça. Os dias passam e o número de clubes interessados Orko Nkosso continua a crescer. O capitão do Feyenoord é um dos alvos do Benfica para a nova temporada, mas esta terça-feira surge a informação, em França, de que o Rennes também prepara uma oferta pelos jogadores, adiante ao portal fotomercato. A mesma publicação recorda, também, que a eventual contratação de Kossu custaria muitos milhões de euros, uma vez que o Feyenoord não está disposto a facilitar na hora de negociar. Com contrato por mais dois anos, o médio turco de 22 anos concluiu a temporada com um total de 12 golos marcados e 5 assistências em 46 jogos disputados, sendo uma das grandes figuras do mais recente campeão irlandês. Coloque nos comentários a sua opinião, e fique atento, pois a qualquer momento, te informo sobre as últimas notícias do Benfica. Te vejo nos próximos vídeos, até mais!